Junta-se agora em direto por videochamada Tiago Ferreira Lopes, professor de Relações Internacionais da Universidade Portugalense. Professor, boa noite. Atingimos esta sexta-feira 100 dias de guerra. Podemos estar perante um conflito de longa duração? Infelizmente sim, parece que o conflito está para durar e para prolongar-se no tempo, porque não há indicações claras de que, pronto, haja uma saída diplomática negociada, quer pela mediação túnica, quer pelas várias mediações que foram oferecidas, como, e isso ainda é mais preocupante, até ao momento a ONU não tem conseguido valer os seus créditos, apesar de, e é necessário também clarificar aqui, a ONU estar mais focada em resolver estas crises pontuais, tanto a humanitária como em Azovstal vimos, e a ONU foi eficaz, como agora obviamente a crise alimentar que se vislumbra no horizonte. E neste momento, professor, quem acha que possa estar em vantagem neste conflito? Do ponto de vista militar no terreno, é óbvio que a Rússia tem alguma vantagem, e é muito interessante que hoje o Ministério da Defesa do Reino Unido assumiu que a Rússia está naquilo que chamam vantagem tática operacional, ou seja, a Rússia conseguiu neste momento cumprir com os objetivos da tal fase 2, depois do desastre da fase 1 em que tentou conquistar tanto o Donbass como Kiev ao mesmo tempo, a fase 2 a Rússia conseguiu de facto sedimentar as posições que queria. Mais ainda, e isto foi avançado também pelo Ministério da Defesa da própria Ucrânia, notou-se nos últimos dias que a Rússia está a deixar de avançar, ou seja, este abrandamento no avanço diz-nos que a Rússia está a tentar sedimentar posições para sedimentar ganhos e solidificar os ganhos que já tem no terreno, o que nos mostra que muito possivelmente, do ponto de vista territorial, a Rússia não irá avançar muito mais do que já avançou. O que vai agora é sedimentar posições e tentar reforçar a sua posição na região do Donbass e também na região da Crimeia. Zé Lenski já referiu várias vezes que não quer abdicar de nenhum território, isto poderá trazer consequências no futuro, professor? Acima de tudo as consequências são, parece-me, um tanto ou quanto óbvias, que é no que toca a diplomacia, ou seja, a diplomacia implica um esforço de cedências, e cedências de parte a parte, é bom que isto fique claro. Moscou vai ter que fazer várias cedências, se quiser eventualmente que o conflito termine, mas também Kiev, e nessas cedências vai ser muito difícil ir para a mesa negocial sem terem em mente que muito possivelmente terão que se fazer cedências territoriais. E foi nesse sentido que há cerca de duas semanas e meia atrás, Kissinger fez a tal proposta, que depois foi um tanto ou quanto criticada, de que eventualmente poderia ser útil na mesa a discussão do estatuto da Crimeia. Portanto, assumir, uma vez que a Crimeia não está sob controle direto da Ucrânia desde 2014, assumir esse não-controlo e pôr isso na mesa a partir da questão da Crimeia. E isso obviamente talvez pudesse ter acautelado algumas das coisas que agora estão a acontecer, porque a verdade é que do ponto de vista militar a Rússia conseguiu reforçar a sua posição, apesar de, e também portanto este sublinhado, com um elevado custo humano. Portanto, esta vitória russa do ponto de vista militar tem uma fatura humana acima dos 40 mil mortos do ponto de vista dos militares, o que é obviamente um número muito significativo. Não é que tenha um grande impacto na opinião pública russa, mas é um número significativo. A Ucrânia conseguiu historicamente e estoicamente aguentar este embate do segundo maior exército do mundo, isso é verdade, mas a verdade é que do ponto de vista tático perdeu muitas destas operações nas últimas três semanas. Portanto, nesse aspecto o que me parece é que… Conclua, conclua, por favor. Só para concluir, então. Ok, obrigado. O que me parece é que apesar de não haver apetite diplomático da parte dos dois Estados, Moscou reforçou posições e Kiev por ter o apoio da NATO. É indireto, mas esse apoio existe. Parece-me que estamos na fase ideal para avançar uma vez mais com uma ronda de negociações diplomáticas. Em que ponto é que estamos? Quando é que acha que poderá haver aqui um ponto de viragem nesta guerra? Há dois momentos em que isto pode acontecer. Ou a Ucrânia assumir verdadeiramente que continuar com o conflito levará a um desastre do ponto de vista político, social e até humanitário e, portanto, aquilo que nós em diplomacia chamamos de estar à beira do precipício é quando normalmente os atores vão para a mesa negocial. Nós vimos isso até em conflitos recentes como na Síria, no Iêmen, só se foi para a mesa negocial quando o conflito está à beira de escalar para uma guerra de proporções inimagináveis. Portanto, esse é um cenário. O outro cenário seria, obviamente, começarmos a ver efeitos das sanções e económicas à Rússia. Efeitos desse, obviamente, que estão a ser mitigados pelo facto da Rússia ter todo o sul global, ou grande parte do sul global, a não impor sanções. E, portanto, isso, obviamente, mitiga os efeitos e permite à Rússia explorar outros mercados. Haveria a hipótese, eventualmente, de Vladimir Putin sofrer um golpe de Estado e tudo mais, esteve nos mídia. Não me parece, obviamente, muito viável e muito concreto ou muito realístico que isso aconteça. Há um outro cenário, obviamente, que seria o cenário em que a União Europeia aceitaria negociar a descalada de sanções e, eventualmente, a politização da União Africana, que hoje veio à mesa e que nós sabemos que Macky Sol, presidente do Senegal e atual presidente da presidência reputativa da União Africana, disse que Vladimir Putin lhe pareceu disposto a negociar a questão do desbloqueio aos cereais, desde que haja um desbloqueio às sanções. E, portanto, poderia haver aqui um aproveitar desta nova posição da União Africana como um novo mediador, numa fase em que a Turquia, claramente, perdeu essa capacidade. Vamos, então, acordar. Professor, muito obrigado pela análise e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigado. Comente. Obrigado.